Mãe, 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 Mãe Tô como boneco Swiss Aologia Maurício Tratos Legenda 13 Favenda 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 É um shoes de gondos Eu sou um legumes Eu sou um legumes Eu sou um gondos Eu sou o preto Eu sou o preto Eu sou o quão Eu sou o gondos É um fome de gondos Sim bolo de gondos Oi fome de gondos É um fome de gondos É um filho de gondos Olá, gente O que é que é? Não me beira